Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora nós vamos às notícias do esporte. Acontece hoje mais uma rodada do Campeonato Sossate do União Esporte Clube. Veja quem entra em campo. Nesta quarta-feira, pela categoria 50, às 7 horas da noite, Esquadrilhas Elite e Império Lanches entram em campo para enfrentar Torneadora Globo. Já pela categoria Master, às 8h30 da noite, Autoelétrica Fernandes e JR Tintas. Legal, né? Quer ficar por dentro dos últimos acontecimentos em nosso país? Se ligue no giro de notícias do Jornal da Cidade. Câmara de Foz e Guaçu aprova investigação de vereadora que viajou para o Roca em Rio um dia após receber atestado médico. Nancim Rafaim, do PDT, pediu afastamento da presidência do Conselho de Ética em fevereiro, quando a denúncia foi apresentada ao Legislativo. Manifestantes fazem atos em cidades pelo país na véspera do julgamento de habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos protestos é contra concessão de habeas corpus preventivo para o ex-presidente. Há também atos a favor do petista. Em Uberaba, ladrões arrombam a agência bancária e fogem sem levar nada. É a terceira tentativa de furto em agências da cidade desde domingo, dia 1º. Jovens são presos com armas de fogo após denúncia em São Gotardo. Eles estavam em um carro no bairro Taquariu. Três adolescentes foram apreendidos pela polícia militar, além de cinco espingardas e uma pistola. Aluna de autoescola registra a ocorrência de estupro contra a instrutora em Uberlândia. Jovem relatou que o homem tentou beijá-la à força e passou as mãos pelo corpo dela. O homem ainda não foi localizado. A autoescola disse que afastou o funcionário até o fim das investigações. Prefeito em Minas é encontrado morto, concorda no pescoço. Celson José de Oliveira era prefeito de Nova Resende, no sul de Minas, e foi achado morto na rádio comunitária, onde era apresentador. Agora eu chamo a atenção de você, dona de casa. É, dê uma paradinha porque eu tenho uma notícia muito boa pra você. Quer deixar a sua casa? Quer deixar o seu comércio? Quer deixar o seu ambiente limpinho e totalmente agradável? Fim de semana de feriado prolongado, recebendo aí familiares, visitantes em casa. A casa tem que estar ajeitada, não tem? Para isso eu recomendo pra você, use sempre os produtos de limpeza, produtos do Vale que rendem mais. Aqui você faz a economia e deixa o ambiente limpinho, os móveis brilhando com produtos do Vale. Você viu aqui, para adquirir os produtos do Vale, você encontra nas melhores supermercados, nas melhores mercearias de todo o país, eu disse produtos do Vale. Aqui em Paracatu, nos melhores locais e estabelecimentos comerciais, você vai encontrar sim os produtos do Vale. Agora você quer também revender os produtos do Vale? Olha só, a nossa dica é que você ligue no telefone 38 88 32 0391 ou 3672 16 26. 88 32 0391 ou 3672 16 26 para você ligar e passar a ser o representante dos produtos do Vale que rendem mais. Olha, José Luiz e o Fábio, um abraço para todos vocês. Nós fizemos o primeiro sorteio aqui na última segunda-feira, é toda sexta-feira nós teremos sorteio. Mas o primeiro sorteio aconteceu na última segunda-feira, quem ganhou foi a Aninha do Povoado do Cunha, levou um kit com 12 produtos do Vale, nós vamos fazer a entrega para a Aninha. E hoje, quinta-feira, como amanhã é feriado, tem mais sorteio. Nós vamos fazer daqui a pouco, a Dona Lúcia já está aqui, segurando os cupons, daqui a pouco nós vamos fazer esse sorteio. Lembrando que para participar do sorteio, você basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o telefone é 998 52 79 43. Você vai falar o seu nome, repassar o seu endereço e deixar registrado o seu telefone. Nós vamos dobrar o papelzinho e jogar aqui na urna, milhares, centenas de pessoas já estão participando dos produtos do Vale que estão fazendo realmente a diferença e mexendo com a população paracatuense. Vamos parar de conversar, né Dona Lúcia? Ela já está aqui com a nossa urna, olha o tanto de coisa aqui, tem trem demais, tem pessoas demais participando. Dona Lúcia, eu vou fazer o seguinte, vou mexer bem aqui, ela está pegando ali para todo mundo participar. Ela não quer deixar ninguém de fora. Então vamos lá, vou mexer aqui, eu vou jogar para cima, a senhora vai pegar um papelzinho, a senhora que vai pegar. Vou jogar para cima, a senhora vai pegar um papelzinho da pessoa contemplada no segundo sorteio. Pronto? Vamos jogar? Olha lá, a Dona Lúcia então já segurou, está aqui na mão, vou devolver isso aqui para a senhora. Vamos lá, vamos mostrar então quem é a pessoa contemplada, o ganhador ou a ganhadora. Lúcia do bairro Bela Vista, atenção Lúcia! Você que mora no bairro Bela Vista, ela é Lúcia, mas ela mora no bairro Alto do Córrego, né? Ela também participa da promoção, mas é Lúcia do bairro Bela Vista, o telefone é o final 4677. Atenção, Lúcia do bairro Bela Vista, ela mora na rua Dona Izete Vitor Rodrigues. Em breve nós estaremos aí entregando então o kit com 12 produtos do Vale. Para participar é muito simples, mande o seu recadinho no nosso WhatsApp 99852 7943 que você já está participando. Produtos do Vale, os que rendem muito mais. Quais os riscos de ser empresário? Quais os riscos que você corre? Você já parou para prestar atenção? Este é o tema de uma palestra que acontece na próxima sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, na casa do empresário que fica a rua Salgado Filho, no bairro Bela Vista. Mas para falarmos desse assunto e dar dicas também para você evitar o fracasso e ter sucesso em suas ações como empresário e continuar gerando emprego e renda para o nosso município, eu recebo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade a Valéria Silva, ela que é gerente executiva da Casa do Empresário. Para você sintonizar melhor, a Casa do Empresário, que agrega aí a Associação Comercial Empresarial, a CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas e o Sindicomércio, tem mais outras lá, tem a Déspia lá dentro, tem vários serviços prestados pela Casa do Empresário. Bom, Valéria, vamos ao foco, boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Renato, obrigada. Valéria, um tema importante, né? A Casa do Empresário aí, preocupada não só com seus associados, mas também com fomentar a economia do nosso município, porque se o empresário tem sucesso, é mais dinheiro circulando na praça, o cliente é melhor atendido, enfim, a qualificação, ela é sempre bem-vinda, né? O que me voa a Casa do Empresário a tomar essa iniciativa? Bom, Renato, a gente vivencia diretamente a vida do empresário lá fora. E nós estamos percebendo que, assim, muitas empresas, elas fecham por desconhecer como que realmente deve funcionar. O doutor Adriano, que é o palestrante da vez, ele está vindo para justamente conversar, fazer um bate-papo descontraído e explicar para o empresário que ele não tem só obrigação, ele tem direitos também. E se ele conhecer tantas obrigações, mas principalmente os direitos, ele consegue gerenciar e ele consegue crescer. Nós temos a mania de dizer que, às vezes, o empresário está com a corda no pescoço, porque o mês vence, né, Valéria? Chegou ali, as contas vencem tudo, então tem que fazer realmente, né, ajustar as finanças, né? Muita gente, às vezes, chega, não dorme direito, pô, amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Mas para ter tranquilidade, você tem que organizar não só as finanças, como organizar também a sua empresa. E um tema mais do que sugestivo, ser empresário, quais os riscos que você corta? Olha, a Valéria começou a dizer aí, direitos e deveres. Primeiro, programar, organizar a casa, né, e com certeza ter sucesso. Dicas importantes, Valéria, não é só atender o cliente bem, não, né? A organização também, interna, ela faz muita diferença, né? Com certeza, o atendimento, ele é primordial. Porque hoje, o cliente, ele compra pelo atendimento. Mas ninguém consegue atender bem se você não estiver organizado. Você não consegue vender, você não consegue projetar crescimento, você não consegue fazer nada se não estiver organizado. E organização, gente, começa em casa mesmo. Não adianta a gente querer lá fora que o cliente entre e se sinta satisfeito se nós, enquanto gestores, se vocês, enquanto empresários, não entenderem que vocês precisam ter conhecimento suficiente para gerenciar, né? É um fato muito importante, o alvo aí é o empresário, né, o dono do estabelecimento. Mas se o gerente, né, às vezes algum funcionário, conversa aí, ó, com a sua empresa. Quem sabe libera ali uma equipe boa também para estar participando. Às vezes tem aquele funcionário ali, né, que é o braço direito dos empresários, podemos dizer assim. É aberto também a esse público, né? Não é só, ah, eu não posso ir, então a minha empresa não será representada. Não mesmo, tem que ter participação. O importante é que o empresário entenda que esse é o momento que ele tem para poder tirar todas as dúvidas. Ele precisa saber, às vezes, como eu vou proceder com o excesso de atestado. Certo. Será que eu simplesmente devo pegar e acatar? Não, você tem algumas determinações que você precisa saber para se portar diante dos atestados. Ah, eu estou com a questão de funcionário que falta demais e que eu não posso chamar atenção. Tudo tem um jeito e você, empresário, precisa conhecer. Dificuldade de horário, às vezes a pessoa se acomodou ali, você precisa fazer alguns achutes, né? Enfim, é uma palestra bastante sugestiva. A Valéria falou que o palestrante será o Adriano Moura Prito. Mas quem é o Adriano, Valéria? O Adriano, ele é um perito judicial, bacharel em direito e ele está atuando aí também na parte de medicina. É ele que conhece na prática o que é verdade e o que é mentira, principalmente na parte de atestados médicos. Ok, está aí então a pessoa que domina realmente o assunto, né? Então não só a casa do empresário promove, mas se não houver a presença do empresário, do representante da empresa, tudo ficou em vão. Então é importante você estar presente. Ah, não, minha empresa vai bem. Eu acho que minha empresa está bombando, né? Sucesso é absoluto, mas sempre há algo para ajustar, sempre você tem que aprender um pouco mais. Quem sabe na troca de experiências ensinar também. Quem ganha com isso é o cliente e a nossa cidade, né Valéria? Com certeza, Renata. Você falou tudo. Não adianta a gente estar do lado de cá fazendo eventos como esse, palestra como esse, se o empresário não participa. O nosso objetivo é sempre o empresário. Então ele tem que realmente vestir a camisa, tem que participar. E gente, é aquele velho ditado, ninguém é tão bom que não possa ser melhor. Aprenda, não custa. É sabedoria que a gente carrega para a vida inteira. E chegou aqui uma mensagenzinha aqui também, Valéria, dizendo o seguinte, às vezes aquele empresário está assim, ó, é, quietinho, triste, o que eu vou fazer? Vou ter que fechar a minha empresa. Quem sabe a solução para você encontrar o caminho ali, ó, ajustar, alinhar de novo e colocar o trem do mineiro seguindo em frente, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, portanto, o convite está reforçado, né? A palestra que acontece sem empresário, quais os riscos que você corre, acontece no próximo dia 6, sexta-feira, às 2 horas da tarde, na casa do empresário. Eu estou vendo aqui que não paga nada, né, Valéria? De graça. De graça, né? Totalmente de graça. É conhecimento gratuito. Eu tenho certeza que essas meninas também são bem dedicadas, você deve ganhar até um lanchinho reforçado. Com certeza. Tá vendo? A equipe já exigiu. Já exigiu. Já, portanto, a casa do empresário está fazendo a parte dela, né? Você tem se perguntado, né? A casa do empresário, a Associação Empresarial Comercial Empresarial de nossa cidade. Para que ela serve? Mas você já esteve lá? Já viu também os direitos? O que você tem? Os serviços que estão à disposição? Você tem conhecimento disso? Não só nessa questão de qualificação, mas quais os outros serviços também estão à disposição do associado? Eu sei que você não vai conseguir falar tudo aqui, Valéria, mas é uma linha vasta, né? Com certeza. Nós tivemos um cuidado muito grande, desde 2015, de pesquisar mercado, de conhecer a realidade do empresário. E nós hoje, honrosamente, podemos falar que nós temos a associação mais atuante do Estado de Minas. Isso não é só a gente que fala, isso os nossos concorrentes falam, as federações têm falado. Nós temos a associação mais atuante do Estado de Minas. Nós colocamos como produto tudo o que o empresário precisa, com o preço que todo empresário consegue. Tem certificado digital, tem o cartão que é para reduzir aí na deimplência. Estamos tirando agora do forno o programa de cobrança, vai sair agora também em abril para o empresário. Então, tudo que ele realmente precisa, crédito, tudo que ele precisa para funcionar, a casa tem a oferecer. Só não participa quem realmente não tem o espírito de associativismo e que não quer crescer junto ali. Porque, assim, falando claramente, o empresário sozinho, ele tem mais dificuldade. Mas se ele participa de uma instituição, ele tem força, ele tem voz. E isso que é importante. E são vários associados que a gente sabe, né? Centenas de associados aí, né? E, às vezes, a pessoa realmente não procura a casa do empresário. Ele está falando, ó, a fichinha caiu agora. Ele falou assim, pô, eu tenho esse serviço, então, à disposição, eu quero saber mais sobre esse serviço. Tem que agendar horário, é só ligar? Como é que é esse procedimento aí, Valéria? Não mesmo, nós estamos à disposição. É o que eu falo sempre, a casa não é nossa, é do empresário. Se ele precisa de um SPC, se ele não tem condição de ir até a nossa empresa, nós vamos até ele. Se ele precisa só pelo telefone, alguma orientação, nós estamos à disposição. A equipe hoje é composta por 18 colaboradores e todos eles prontos e preparados para atender o empresário a qualquer hora. Valéria, tem aquele outro lado também, né? O pessoal deve estar pensando assim, pô, estou há tantos anos em Paracatu, nunca fiz parte do quadro de associados aí da casa do empresário. E abrir minha empresa agora também, né? Vamos olhar o outro lado também. Como é que eu faço para adquirir essas vantagens? Sempre tem uma vaguinha, não tem igual coração de manhã. Com certeza, a casa é para todo mundo e ela só funciona se estiver crescendo. Então, a casa está de portas abertas, aquele empresário que está fazendo agora a sua regularização, que está começando a funcionar. Nós estamos situados na Rua Salgado Filho 615, hoje no bairro Bela Vista. E para aqueles que já conhecem, que ainda não tiveram aquela coragem de participar, agora é a hora, gente. Faça parte, porque o movimento de associativismo é importante para todos. A equipe está trabalhando, inclusive aqui na TV Vidas Brasil, eu recebi a equipe da casa do empresário. É só renovando o cadastro ali, atendendo, informando aí empresários, direitos e deveres. E convidando também para sexta-feira para participar dessa palestra. Parabéns pela iniciativa, viu? Nós que agradecemos o espaço, Renato. E reforçamos o convite, é importante que o empresário esteja lá. Muito obrigada, viu? Portanto, está aí então, não só o convite para a palestra na próxima sexta-feira, às duas horas da tarde, na casa do empresário, a rua Salgado Filho, número 615, no bairro Bela Vista, como também para você conhecer os serviços que estão à sua disposição. Às vezes você não pode ir hoje, na sexta-feira, mas é o momento de você trocar a experiência, você tirar, faça o esforço que você vai conseguir. Sexta-feira, duas horas da tarde, é um horário muito bom. Bom, passou batido, está viajando, não conseguiu mandar um representante, não estou falando para acomodar, não, mas na próxima segunda-feira, a partir da semana que vem, já procura a casa do empresário, o que foi discutido, o que tem de novidade aí para nós, o que tem de serviço. Faça a sua parte também. Não fique só na torcida, participe da jogada, tá ok? Quem ganha com isso é a economia do município, quem ganha com isso é Paracatu. E assim encerramos a edição de hoje do Jornal da Cidade, agradecendo sempre a companhia de todos vocês, que reservem esse tempinho precioso na hora do almoço para estar aqui prestigiando o Jornal da Cidade. Porém, eu convido você para continuar sintonizado em nossa programação. Em qualquer lugar do mundo, você pode assistir o Jornal da Cidade, a programação da TV Minas Brasil. Como, Renato, muito simples. Tem internet? Pega o seu computador, pega o seu celular, acesse mbnews.tv.br, que você vai acompanhar 24 horas no ar a transmissão simultânea da TV Minas Brasil, tá ok? Valera, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa tarde e amanhã eu estarei de volta no mesmo horário. Bye, tchau! Jornal da Cidade E distribuidora de bebidas branquinho, 3671-1468. Há 30 anos, prestigiando o Paracatu. Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações. Centro Administrativo Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar o Centro Administrativo de Paracatu. Dinamismo, facilidade, eficiência e economia são alguns dos benefícios diretos do Centro Administrativo. Em um único local, o cidadão terá acesso a todos os órgãos e setores da administração municipal, trazendo agilidade e comodidade para todos. Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações. Cantina da Venda, oferece para você o melhor da comida caseira, com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para as suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Mamitex para empresas. Cantina da Venda, 36713714. Rua Boa Vista, 1262 Bela Vista, ao lado da rodoviária. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro. 367212114. Agro Peças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serraleria, lava jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso. É a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro. 3672350. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro. 3671-2233. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro. 3671-3809. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores. Bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis. E também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Guia comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Cárdenas Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone, 3671-4065. Filtro, óleo, comércio de lubrificantes. Especializado em lubrificação. Filtros e troca de óleo. Rua Major Alicides Lopes, número 100. Amoreira Azul, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Driles Olhoa, 740 Paracatuzinho.